Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC Todos bem-vindos, minhas queridas Olha a água veio, hoje é dia de fazer trilha pessoal Olha que bom, o mar está agitado Está nervoso o mar Estamos aqui no pé do Morro do Careca Vamos fazer a trilha, vamos só fazer a trilha do Morro do Careca O amor tem que tomar cuidado que está de chinelinho Deixa eu falar de só um beijinho também para o nevinho Calma aí, calma, calma Para amor, para a gente filmar Calma aí, calma aí que eu estou caindo No outro vídeo anterior eu esqueci de falar do nevinho da Sônia Escudeira também A gente morre de saudade também de falar do pessoal Tem um negócio bem aqui pegando Fio Beijinho Neguinho, Ivi, Thor Nossos petzinhos do canal Beijinho a todos vocês De coração aqui ó Bora para a aventura Bora caminhar galera Bora caminhar Gente, faz tanto tempo aqui que eu já estou perdido Estamos perdidos Olha a vista né A vista que é De tirar o fogo O que eu morro está de chinelo vai ter menos risco de escorregar aqui É Eu acho Não, pois é Não, é o que eu falei Teu chinelo tem a melhor Meu tênis já está esgalepado Ainda mais de óculos ainda Agora vou tirar os óculos que é melhor Tirar os ocre Acho que eu estou lembrando dessas trilhas aqui Lembra aquela vez que eu caí um pombo Eu lembro que caiu uma vez aqui Quase deu problema Não vai ser legal Quando a gente for fazer lá a trilha do canto do morcego Lá vai ser top Lá vai ser bonito de ver né amor Lá vai ser lindo de ver Lá vai ser lindo de ver Lá vai ser lindo de ver Eu pensei, vou ter que ser bem sozinha agora Vem de gatinho Vem de gatinho Vem que tu falou Troca a perna Isso Tem que fazer um cursinho Cursinho de alpinismo Aqui é uma caminhada que tem que ser feita devagarinho Não se cansar Vamos fazer uma academia para refortalecer Que vista linda A vista é impressionante Deixa nos comentários quem já veio fazer essa trilha Comenta aí A trilha do Morro do Careca 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 Nunca veio Olha ali para tomar um banho Vamos para se refrescar, para lavar roupa Pô amor, é fundo ali É Para lavar roupa Agora já é mexidinha Aqui Quem já fez essa trilha deixa nos comentários Eu já fiz Acho que faz uns 3 ou 4 anos que a gente veio aqui a primeira vez O sol está indo embora O sol já se foi O sol já se foi Aqui tem que ficar atento a cada passo Tem que ficar com os dois ovos abertos Tem que ficar com os dois ovos abertos Ficar alerta para não escorregar O problema é que não tem nem onde segurar aqui dos lados né Pisa onde eu piso Pisa onde eu piso Quem me lembra Gente do céu Vamos ver Olá, mas eu peço para você Quando a mãe me convida por esses lugares assim Eu tenho medo Como é que é? Tenho medo quando tu me convida por esses lugares assim Por favor de altura A gente nem está na altura A gente está quase no nível do mar Só nos altos os ovos não É alto Imagina se não é rolar Não, é tranquilo É de boa É de boa na lagoa? É de boa na lagoa Deixa nos comentários aí Quem já fez a trilha Quem vai fazer Comenta muito aí para a gente pessoal Tem como voltar por outro lugar? Tem Subindo a escada ali Seja pela praia Ela volta assim? Ou não? Tem Voltando tudo que a gente voltou E vim de Uber Não, amor Estou falando agora na volta Não vim por aqui mesmo Tem Sobe a escadaria e vai lá para cima de novo Olha ali que lindo Uau Nossa, que coisa linda Já não quero entrar nessa pisciminha natural aqui Perigoso Aqui demora para vir outra Senão eu ia filmar Daqui a duas horas vai vir outra Olha como encheu agora está esvaziando A água veio até ali Tem um período certo Acho que você quer peixe, não é? Com medo a se quer Um cubarão Eu não duvido, meu, não venha peixinhos Hummm Parece uma cateleira, não é? O mar está querendo ficar agitado E olha aqui Ai amor, achei que tinha chegado no fim A cada vez pior Vai Porque o pessoal que pesca aqui ainda Nessas pedras Eu não me arriscaria a pescar E você se arriscaria a pescar aqui? Vai A gente está na lua? Estamos na lua, pessoal Olha Olha o balneário como está longe Depois tem que caminhar tudo e só ir pela praia para chegar em casa Sim, a gente vai ter que ir a nado daí A pernada da volta vai ser boa A gente vai devagarinho aqui para não se cansar Lembrando para vocês que vídeos aqui no canal Segunda, quarta e sexta Às 19h30 Não esqueça, segunda, quarta e sexta Às 19h30 Em breve, quem sabe a gente vai trazer vídeos diários No futuro Perdi o amor Ah não, está aqui Que susto Ah, estamos chegando Chegamos aqui na Praia das Conchas Estamos chegando na Praia das Conchas, pessoal Um lugar aqui que não é muito divulgado Pouca gente conhece Um lugar bom para relaxar, passar o dia Olha que lindo aqui O pessoal está até com rede aqui Parece que não tem areia, só casca de concha Ah, por isso Não se vê a areia, é tudo casca de concha Olha, tem até um balanço ali amor Olha que legal É no balanço da rede No balanço da rede No balanço da rede Deixa eu por pé É complicado Não está mais cheinha que o agora Aquela vez eu entrei ali, você lembra? Eu estava brincando na água aí Ali é que não dá para ir Eu estava tomando banho Não dá para ir que está agora Estou tomando banho, então O pessoal está passando uma carninha Oh, coisa boa Pode até passar uma carninha Bem de boa Se ele quiser vim assar uma carne Eu vim aqui na Praia das Conchas, então É, mas está fazendo uma churrasqueirinha caseira Que caminhada, pessoal Fiquem no aguardo aí da parte 2 Que aqui é Meu amor, estamos cansadinhos Escuta, acabou Acabou a trilha? O que vocês acharam de gostar? Aqui é uma piscina natural Você tem com as crianças Brincar na água Quando a maré está calma Aqui fica água azulzinha Um dia ensolarado então Fica água azulzinha Calminha aqui, ó Muito bom para brincar Para as crianças brincarem E tudo E é legal É muito bonito aqui É legal mesmo É isso aí então, galera Muito obrigado pela presença de todos Não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like É muito importante Deixa nos comentários aí Trilha A palavra é trilha Comenta aí para a gente saber que você assistiu até aqui Valeu, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Nós valeu e... Vamos! 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 Tchau.